Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Solange, sou professora do primeiro ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Governador Valadares. Hoje estaremos trabalhando com vocês matemática. Gostoso demais, não é? A gente fica aqui ansioso para iniciar a nossa aula. Hoje nós estamos aqui preparando para iniciar aqui nossa aula, não estamos? E você está preparado para assistir a nossa aula? Tem que estar preparado sim. O que a gente precisa para assistir a nossa aula? Estamos concentrados, pegar o nosso material, prestar atenção na nossa aula e anotando as dúvidas para depois tirar com o nosso professor lá na plataforma, não é assim? Porque de nada adianta a gente ter uma dúvida e não tentar solucionar aquela dúvida, não é isso? Porque às vezes a gente fala aqui para vocês, vai comentando as coisas e de repente você fica assim pensando, eu não entendi aquilo ali, não entendi aquilo que a professora falou lá na televisão. Será quem poderia me ajudar? A professora de vocês que está lá aguardando vocês na plataforma e quando também vocês estão resolvendo as atividades, vocês vão tirando as dúvidas, não é assim? Porque não adianta nada você estar aqui e não resolver as atividades. Então vamos iniciar a nossa aula hoje? É continuação da aula anterior falando sobre unidades de medidas. Só que hoje nós iremos falar de unidades de medida um pouco diferente daquelas que a gente tem costume de usar. Será como que seria essa unidade de medida diferente? Vamos aprender junto um pouco? Vamos, gente? elementos de medida. Elementos de medida de comprimento. O pé. Estranho? O pé pode ser um elemento de medidas? Eu tenho certeza que você está olhando para o seu pé aí e perguntando como que eu posso usar o pé como instrumento de medidas. Nós iremos aprender hoje e pode ser usado sim, com certeza. Vamos continuar. o polegar. O polegar. O que seria o polegar? O nosso dedo. Então ele pode ser usado como unidade de medida? Sim, com certeza. Nós podemos usar o nosso polegar como unidade de medidas. Vocês sabiam? Nós iremos aprender também a usar o nosso polegar. Vamos ver. E agora, o palmo. Também outro instrumento de medidas. Olha como que a gente está usando o nosso corpo como formas de medidas. Alguém de vocês já viram? Alguém usar o palmo como unidade de medidas? Tem alguém que vai e pega lá o palmo e fica medindo. Sim, é um instrumento de medidas. Olha aqui. O nosso palmo, a nossa mão. Até agora nós já usamos o polegar, o palmo e o pé. Vamos ver se tem mais alguma parte do nosso corpo que a gente pode usar. Olha, os passos. Quando a gente está andando, formando os nossos passos, a gente também está tendo um instrumento de medida, um elemento de medidas ali. Gente, muito interessante. Vamos continuar. E agora, nós saímos do nosso corpo, não é isso? Das partes do nosso corpo que a gente pode usar como instrumento de medidas para ir para um instrumento que a gente já tem costume de usar, que é o que? A régua. Muito de vocês estão com a régua aí na mão agora, não estão? Pega a sua régua e observa os numerais que tem aí na nossa régua. Na sua régua aí tem o zero, o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o sete, o oito, o nove, o dez. Tem as réguas, a maioria vai até o numeral 30, que é forma de centímetros. Essa régua que nós estamos usando aqui na nossa imagem é até o dez centímetros. Cada espaço desse aqui forma um centímetro, está vendo? Cada espaço desse aqui forma um centímetro, até chegar no dez centímetros. Mais um elemento de medida. Vamos ver se vai aparecer mais algum. Ó, a fita métrica. Quem já foi medido por uma fita métrica? Ah, isso mesmo. A gente pode usar o quê? Medir o quê? A nossa altura, a nossa circunferência. Quando a gente vai até uma costureira ou um alfaiate para fazer uma roupa? Eles utilizam o elemento de medida fita métrica. Não é isso? Quando a mãe de vocês vai fazer uma roupa, eles pegam a fita métrica como instrumento de medida. Quando a mãe está ali em dúvida, será qual a sua altura, filho? Ela vai lá, usa a fita métrica para saber quanto que você está medindo. Olha para vocês verem que legal. Será que ainda tem mais algum instrumento de medidas? Vamos ver. Olha, qual que é esse? A trena. Quem usa a trena? É os pedreiros, os macineiros, serralheiros, os construtores. Não é isso? Quando está fazendo uma construção na casa de vocês, eles vão tirar uma medida de um ambiente para comprar uma cerâmica, para ver uma quantidade de tijolo, ele usa a trena, que é um instrumento de medida. Ele tem, a diferença dele da fita métrica é porque a trena é bem maior. Não é isso? Muitos de vocês, tem alguém aí na casa de vocês que trabalham, como pedreiro, como carpinteiro, vocês podem até pedir para ver, para observar esse instrumento de medida, que é a trena. Olha, nós já usamos a régua, a fita métrica e a trena. Vamos ver se tem mais algum? Ah, até agora a gente estava usando o instrumento de medidas, tipo metro, palmos. Agora nós iremos usar o quê? A balança para a gente saber o peso de cada elemento, de cada produto que a gente vai comprar. Algum de vocês já viram essa balança aí? Essa é a balança digital. E agora? E essa balança aqui? É a balança de prato. Essa balança, hoje em dia, a gente quase não vê. Isso mesmo, ela era usada nos tempos antigos, que ela era usada como, usava um lado para colocar o peso e o outro para colocar a mercadoria, para saber, assim, quanto que pesava aquele produto. Certo? Vocês lembram daquela história da aula passada? Que eles usavam aquela madeira para saber o peso dos animais? É que também é assim. Coloca o instrumento de medida de um lado, e aí, que seria o peso, né? E o outro lado, o produto, o arroz, o feijão, qualquer produto que eles queriam saber o peso. Vamos ver. Ah, outro tipo de balança. Essa é a balança de ponteiro. Esse ponteiro aqui, que identifica quantos quilos que tem no prato que vai colocar aqui dentro. Isso. Dentro desse prato aqui, a gente coloca um produto. E aí, nós iremos saber o que o ponteiro aqui vai mostrar para a gente. Vamos continuar. Ah, e esse instrumento de medida aqui? Vocês sabem qual que é esse? Ah, muitos não conhecem. Tenho certeza que não conhecem. O nome desse é concha. Sabe quando que era usado? Bem antigamente, quando não tinha a balança, eles usavam essa concha em forma de peso. Isso mesmo. Quando a pessoa ia comprar o arroz, feijão, o milho, o café, eles usavam a concha como instrumento de medida. Chegava no estabelecimento lá e falava, eu quero duas conchas de feijão. Aí colocava dentro da sacola e pagava pela aquela quantidade. Olha para vocês verem como que evoluiu. Hoje em dia, nós já temos o quê? Vários tipos de balanças. Não é assim? Então, nós aprendemos o quê? Vários instrumentos de medidas. Não aprendemos? As fitamétricas, a treina, os passos, o palmo, o polegar. E também aprendemos sobre o peso, que é usado o quê? A balança. Quando que a gente usa a balança? Quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai à padaria comprar o pão, quando a gente vai ao açougue. Não é assim? A gente usa o instrumento medida peso. Quando a gente vai usar o metro, é quando a gente vai comprar o tecido. A gente usa o metro. Quando a gente quer fazer um desenho no nosso caderno, a gente vai usar o quê? A régua. E quando a gente usa o palmo, os passos, os polegar? O polegar. Nós vamos ver aqui na frente. Agora, nós temos alguns exemplos. Aqui está falando aqui, grosso e fino. Vocês já aprenderam o que é grosso e o que é fino, não já? E aí, vocês já descobriram qual que é o grosso aqui nessa imagem? E qual que é o fino? Olha aqui. Esse aqui é o lápis grosso. Esse aqui é o lápis fino. Aqui está escrito a palavra, grosso e fino. Está vendo? Você aí, com o seu lápis, você acha que o seu lápis, ele é fino ou ele é grosso? Hã? É um questionamento. Será que todos os seus lápis estão grossos ou são... Desculpa, são grosso ou é fino? Hã? Vocês, é um questionamento para vocês. Vamos continuar na nossa atividade aqui. Ah, e agora, novamente a fita métrica. Só que aqui está falando comprido e curto. Vocês já descobriram? Olha aqui. Essa lagarta aqui, ela é comprida. E essa aqui, ela é curta. Olha aqui os centímetros sendo usados novamente. Essa aqui, ela tem seis centímetros. E essa aqui tem três centímetros. Então, essa aqui é a comprida e esse aqui é o curto. E aí, você está com dois lápis. Eu estou dando um exemplo que você pode fazer junto comigo. Dois lápis. Tem um que é mais comprido e o outro que é mais curto. Não é assim? Vamos ver. E agora? Como eu já falei lá antes, aqui o grosso e o fino. Novamente. Olha aqui. Esse barbante aqui, ele é grosso. E esse aqui é bem fino. Está vendo? Quando você pega aí, você dá para você observar. Quando um objeto, ele é grosso e ele é fino. Vamos continuar. E agora? Cheio e vazio. Quando você vai estudar aí na sua casa? Você fala com sua mãe assim. Ah, eu gosto que coloque para mim um copo com água. Porque eu estou prestando atenção aqui. Eu não quero levantar para eu ir pegar um copo com água. Quando a sua mãe entregou o copo de água para você, o copo estava cheio. Lá no final da aula, você já tinha bebido aquela água e o copo estava vazio. Não é assim? Porque o interessante é você levar o copo de água ou de suco, para depois você não ter que ficar levantando para distrair, para parar de prestar atenção na nossa aula. Então, deu para vocês entenderem? Quando no café da manhã, você vai tomar o leite, o café com leite, você coloca o copo cheio de leite. Então, você pegou o copo, ele estava cheio. Você terminou de beber o leite, o copo ficou vazio. Gostaram? Vamos continuar. E agora? O que está falando nessa atividade aqui? Muito e pouco. Você tem muitos brinquedos. Olha aqui. Você tem poucos brinquedos. Você tem muitos lápis. Você tem poucos lápis. Então, muitos lápis é aqui e poucos é aqui. Deu para vocês entenderem? Vamos para o próximo. E agora? Olha aqui. Está falando sabe o que nessa atividade? Na frente, atrás. Olha aqui. Você está aí na frente da televisão. Não é isso? E o que está atrás de você? É a parede ou então o sofá ou a cadeira para você sentar. Não é isso? Você está na frente da televisão. E aqui? O gato está na frente do balde. Aqui ele está atrás do balde. Deu para vocês entenderem? Está dando aí? Está legal? Então, vamos continuar aqui. E agora? Leve e pesado. Você foi na festa. Agora, infelizmente, não está podendo ir, né gente? Mas quando vocês iam... Todo mundo gosta de balão. O balão, ele é leve. Qualquer coisa que você solta, o balão sobe. Então, nós temos aqui, ó, o balão leve e a âncora pesada. E aí? Você tem o balão e o quê? E um sapato. O que é mais pesado? O balão ou o sapato? O sapato. Não é isso? Qual outra dica que você tem? Você e o balão. Qual que é o mais pesado? Você ou o balão? Você é o mais pesado. O balão é o mais leve. Não é assim? E agora? Vocês lembram lá naquela história que a gente contou do pêssego? Novamente aqui. Agora está falando o mais alto e o mais baixo. Está vendo? Aqui é alto e aqui é baixo. Então, e você aí? Você é mais alto ou mais baixo do que seu pai? Do que sua mãe? Mas normalmente você é mais baixo do que a sua mãe, do que o seu pai. O seu pai é o mais alto. Não é assim? Está dando para entender? Quando você chega próximo da porta aí da sua casa, quem é o mais alto? É a porta ou você? A porta é mais alta do que você. A geladeira, quando você chega para abrir a porta da geladeira? A geladeira é mais alta do que você. E agora, se você tem um irmão novinho, quem é mais alto? Você é mais alto do que seu irmão. Deu para entender? Vamos para o próximo. Agora, grande e pequeno. Olha aqui. Essa menina aqui, ela é grande. Essa aqui é pequena. Não é isso? O que é maior? O que é grande aí? O seu caderno é grande. O seu lápis é pequeno. Ah, agora vocês lembram que lá no início da nossa aula, nós falamos que poderíamos usar o instrumento de medidas palmo. Isso mesmo, palmo. Aqui nós iremos ver como que a gente pode medir essa mesa com o palmo. Vamos ver? Olha lá para vocês verem. Um palmo, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, foi cinco palmos. E aí, você pode fazer a medição da sua mesa, da sua cadeira aí e anotar no papel quantos palmos que teve. Está dando para vocês entenderem? Olha aí. Vamos para o próximo. Agora, nós iremos fazer uma medição usando os pés. Nós usamos a mão, não foi? Agora, nós vamos usar os nossos pés. Será que tem jeito de usar os nossos pés para medir a mesa? A gente vai subir em cima da mesa? Não. Olha lá como que a gente vai fazer. Olha lá. Um pé, dois, três, quatro. Está vendo? Nós usamos cinco palmos e no pé nós usamos só quatro. Você pode ir e medir a sua mesa usando o pé também. Está vendo? Pode usar sabe o quê também? A cama. Não é isso? Vamos continuar. Agora, vocês lembram que vocês ficaram em dúvida? Que eu falei com vocês que a gente poderia usar o polegar para medir? Sim, você pode pegar o celular, por exemplo, e medir. Vamos ver? Um polegar, dois, três. Deu três polegares. Você pode pedir emprestado o celular da sua mãe, do seu pai e fazer, olhar para ver quantos polegares dá no celular aí. Está joia? Ah, e sabe qual outra coisa que você pode usar? O seu polegar. Sabe o quê? Para medir a sua borracha. Olha para vocês verem. Pega a sua borracha aí e vai observando quantos polegares tem. Gostaram da ideia, gente? Muito legal. Vamos continuar. E agora? Qual a árvore tem o tronco mais fino? Vocês, como são alunos aplicados, tenho certeza que já sabem qual o tronco que é o mais fino aqui dessa árvore. Será essa aqui ou essa? Vamos ver? Isso. Essa aqui tem o tronco mais fino. Esse aqui o tronco é grosso, não é isso? Vamos aprender cada vez mais, não é assim, gente? Agora, vocês gostaram da nossa aula de hoje? Tenho certeza que gostaram. Vamos recapitulando um pouco o que nós estudamos hoje. Os instrumentos de medidas usando o nosso corpo, não é isso? Nós usamos o quê? O palmo, os passos, não é isso? O polegar, os pés como instrumento de medidas. Você pode fazer aí na sua casa, usando esses instrumentos, tirar uma foto e mandar aqui para a gente. Vocês acham legal isso? Vai ser muito legal. Eu aguardo a sua foto, tá bom? Agora, eu convido vocês a acessarem a plataforma SmetGV para você poder tirar todas as suas dúvidas diretamente com o professor que está lá aguardando vocês, não é isso? E tá sim de atividades legais. Também você pode apontar a câmera do seu celular para a imagem que parece aqui do lado da tela, para acessar todos os nossos canais. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube para rever as nossas aulas. Conto com vocês. Até a próxima aula. Tchau! Tchau!